Ninguém dormiu bem ontem, né? Então, vamos começar aqui um debate interessantíssimo sobre a gamificação e a sustentabilidade. Estamos aqui, ao meu lado, Francisco Tupi, que é da Games4Change. Ele tem aqueles jogos de cunho social, é um site bem interessante, é um amigo pessoal meu, alguém que eu gosto muito, uma pessoa excelente. E temos aqui, ao meu lado, Marcos Guedini, que ele é CEO do portal Behave, um portal de comportamento. Ele também é formado em engenharia de produção na UFRJ. É um debate sobre sustentabilidade, o que os games podem ajudar na sustentabilidade, como uma medida de informação. Nós temos uma apresentaçãozinha breve aqui do Marcos, pelo portal dele, que é sensacional, gente. Um portal interessantíssimo, que fica medindo o comportamento das pessoas e quanto elas podem economizar e ajudar o planeta. É fantástico. Eu vou pedir para agora que o Marcos venha para cá e apresente o portal dele e fale mais ou menos como é que é a questão. E logo em seguida a gente começa com o debate, tá bom? Marcos, por favor. Bom dia, galera. Obrigado pela palavra aí, Macir. Eu acho que a melhor forma de começar a explicar o que é a Behave é contar uma historinha. Então, eu vou contando uma historinha que mostra mais ou menos o que é a Behave é. Me desculpe pelas pessoas que já viram essa apresentação. É porque eu fui pego de surpresa aqui, falava que não tinha apresentação, que era só debate. Eu tive que tirar uma da manga aqui. Mas, enfim. Vamos supor que o despertador do João tocou as 8,5. Então, ele foi escovar o dente e fechou a torneira. Com esse pequeno gesto, ele consegue economizar 24 litros de água. Quando ele foi regar a planta, ele aproveitou a água velha que estava ali do cachorro no cantinho e usou para regar as plantas. Com isso, ele consegue economizar mais um litro de água. Quando ele foi para o trabalho, ele deu carona para dois amigos, o que deixa de emitir na atmosfera quase 4 kg de gás carbônico. Ao sair do trabalho, ele desligou o computador e o rotiador wireless, o que deixou de consumir 1,28 kWh de energia. E, quando foi dormir, trocou o ar-condicionado pela breza de inverno, o que o fez economizar 8 kWh. Ou seja, com essas pequenas 5 atividades, em um dia, o João consegue economizar 25 litros de água, quase 4 kg de gás carbônico e economizar 9,28 kWh de energia. Imagina o que ele pode economizar em um ano com esses 5 pequenos gestos. São quase 30 mil litros de água, são quase 600 kg de gás carbônico a menos na atmosfera e são 3.245 kWh de energia a menos. E quanto de dinheiro significa para ele economizar essa quantidade de água, economizar essa quantidade de energia, são quase 2 mil reais. Acho que dá até para fazer uma viagem para um resort ecológico no Nordeste e passar as férias com a família lá. Mas o que significa quase 30 mil litros de água? É uma coisa meio difícil de se mensurar. Então, como é que a gente estrangibiliza isso? Cara, isso é água o suficiente para uma pessoa se abastecer com 2 litros durante 39 anos. Isso é a quantidade de gás carbônico que ele conseguiria neutralizar se ele plantasse 4 árvores no ambiente. Isso é a quantidade de quilômetros que, por incrível que pareça, manteria Las Vegas acesa por 4,38 segundos. Então, eu acho que esse é o conceito máster da Behavior. A gente mostra que pequenas ações são capazes de mudar nossos hábitos e gerar grandes transformações. E como é que a gente define a Behavior? A gente define a Behavior como uma plataforma de incentivo à cultura sustentável e consumo consciente. Eu gosto muito dessa figura que acho que foi daí, a partir dela, que tudo começou a surgir. E acho que mais para frente, no debate, a gente vai falar um pouco do quadro de sustentabilidade, como que isso evoluiu ao longo do tempo e tudo mais. Mas o que a gente percebeu no mercado? A gente viu que tinha muito produto, muita inovação voltado para empresas, voltado para processo, voltado para ciclo de vida de produtos. E tinha pouca coisa que focava no que está por trás de tudo isso, que são as pessoas. Então, por que a gente não tenta colocar a pessoa, o comportamento, o hábito, no centro da questão de discussão? E a partir da mudança de comportamento da pessoa, a gente consegue mudar uma empresa, a gente consegue mudar as decisões que essa empresa toma, a gente consegue mudar os rumos e as estratégias que essa empresa vai adotar dali para frente. Porque senão fica uma coisa muito para inglês ver, né? Aquela coisa, o gestor de sustentabilidade vai aprovar uma ação de sustentabilidade e aí ele aprova, ele manda imprimir mil agendas de papel reciclado para os colaboradores dele. Cara, hoje em dia, quem usa agenda de papel, por mais que seja de papel reciclado, 90% daquelas agendas vão para o lixo, então acaba sendo que uma atividade que não tem muito fim, que por mais que o papel seja reciclável, acaba não tendo muito efeito. E por que isso? Porque o cara não tem interiorizado para ele o real conceito de sustentabilidade, que é passar a ver as coisas de uma outra maneira. Então, o que a gente fez? A gente viu o que compõe a rotina de uma pessoa, que dimensões tem uma pessoa, por onde ela passa no seu dia a dia. A gente viu que uma pessoa interage na casa dela, no trabalho dela, no transporte e no estilo de vida. Então, a partir daí, a gente criou uma série de metodologias e atividades em cada uma dessas dimensões, com as quais as pessoas podem se comprometer para ter uma rotina mais sustentável. Então, aquelas cinco atividades estão lá no site, junto de outras 115 atividades, com as quais as pessoas vão poder se comprometer no seu dia a dia, aprender a ter hábitos mais conscientes e a passar a ter um estilo de vida mais sustentável. A proposta saiu de três conceitos. O Personal Metrics, que é o exemplo máster que a gente pode dar ao Nike Plus, que é a plataforma de incentivo à corrida da Nike. Vocês conhecem o Nike Plus? Acho que sim, né? A tecnologia todo mundo deve conhecer. Que é exatamente isso. Você provê a métrica como um incentivador de mudanças de cultura, mudanças de hábito. A pessoa, ela não tem o hábito de corrida, mas o fato de ela ter que correr 12 quilômetros, de ela estar em uma campanha, homem contra as mulheres e tudo mais, incentiva ela a pegar o tênis dela e ir nas ruas. O EcoStatus, que é, pô, acho que o que exemplifica bem esse EcoStatus, são pesquisas que a National Geographic Society fez há pouco tempo, que mostra que o brasileiro e o indiano são os consumidores que mais se dizem eco-responsáveis do mundo. Tem uma pesquisa também feita pelo BOP, se não me engano, Retratos da Sociedade Brasileira, que mostra que 68% das pessoas no Brasil pagariam a mais para comprar um produto de sustentabilidade. Por que isso? Porque, para essas pessoas, acho que o principal fator, o motivante principal, é estar mostrando que elas têm uma preocupação com o ecológico, com o natural, com o social, com o econômico, enfim, é mostrar que ela tem uma preocupação que vai além do seu umbigo, além da sua vida. E o Game Dynamics, que é o que está por trás da engenhoca dessa atividade, dessa plataforma toda, que é prover todos esses conceitos de metrificação, de mensuração, mais uma dinâmica de jogos. Então, se vocês entrarem na plataforma, vocês vão ver que vocês têm rankings de amigos, vocês vão ver que vocês vão ganhando badgers conforme vocês vão se comprometendo com as atividades. Então, você ganha um badger estilo de vida 1, estilo de vida 2, casa 1, casa 2, enfim. Participa no ranking, tem a barra de progresso. Então, acho que o nosso principal diferencial como proposta, assim, é realmente colocar a pessoa no centro da questão da sustentabilidade e tentar prover essa mudança de comportamento. e acho que a única coisa que me falaram antes de eu vir pra cá é assim, ah, você vai ter que responder por que que... como é que o Gamification pode ajudar a sustentabilidade. E aí, eu fiquei pensando numa mensagem, assim, de uma frase que eu pudesse deixar pra vocês. Eu acho que eu... A minha mensagem é essa. Eu acho que a gente tem que mostrar, como game developers, como game designers, que sustentabilidade é, deve e pode ser fã. Por quê? Porque o conceito já está muito massacrado, o conceito está muito pesado, as pessoas já têm uma barreira natural contra isso. Eu digo quem não está engajado. Então, se a gente conseguir uma forma de despertar a sensibilização das pessoas, fazer com que elas aprendam a ser sustentáveis, sem mostrar que elas estão aprendendo a ser sustentável, pra mim, já é um grande começo, já é uma mudança que a gente vai estar conseguindo alcançar um potencial de inovação e de mudança muito bom. e realmente mostrar isso, que é fã, que é divertido, que o discurso pode ser leve, que não precisa ser o 880, você não precisa vender o seu carro e passar a andar de metrô com roupas de brechó pra ser sustentável. Não, não é isso. Sabe? Tem o meio termo. Você pode adequar a sua vida. São 150 atividades pra ser sustentável. Então, você pode se achar naquele mundo de opções a maneira como você pode, no seu dia a dia, tornar ele mais sustentável. Então, essa é mais ou menos a ideia que eu deixo passar. Eu convido a todos a acessar o site. É www.behave.com.br. Feedbacks são muito bem-vindos. Até porque a gente acabou de fazer a plataforma, essa versão inicial, esse ano. E a gente está procurando ver pra onde a gente pretende caminhar, pra onde a gente pretende ir, o que a gente precisa desenvolver pra fazer com que a plataforma seja mais engajadora possível. E eu espero que, nessa descrição aqui, a gente conte um pouquinho mais da nossa história, por onde a gente passou, o que eu aprendi nesse período e o que eu tenho de agregar aqui pra quem está pensando em abrir um negócio, inovar nesse sentido de inovação social, de sustentabilidade com a Gamification. Muito obrigado pela atenção e espero que tenham gostado da apresentação. Vou deixar nesse slide aqui. É fã porque é fã. Então, vamos lá. Vamos começar o debate aqui. Interessante, muito interessante, essa questão do behavior. Parabéns, viu, Marcos? Então, como eu gosto de botar fogo na coisa, vamos começar da seguinte forma. Essa é uma pergunta que eu me faço muito, porque eu assisti muitas das palestras da Rio+, e a palestra do presidente do Uruguai foi assim, pra mim foi um marco. e essa é a primeira questão que eu falo pra vocês. O presidente do Uruguai, ele disse o seguinte, como ser sustentável em um lugar praticamente que só vive de consumismo? Então, se nós estamos aqui colocando esse projetor é porque teve a questão do consumismo, de você comprar, como ser sustentável nesse planeta que só faz, que só fala, compre, compre, compre. E a minha questão começa com você, Tupi. É como isso pode acontecer através dos games? O que os games podem fazer nesse relacionamento entre a sustentabilidade e as pessoas na matéria da gamificação, de jogabilidade? Então, hoje eu estou aqui nessa mesa representando o professor Gilson Schwartz, meu orientador de mestrado, e também ele é o diretor do Games for Change na América Latina. Ele foi convidado aqui pra colocar dentro desse conceito um outro projeto chamado Moedas Criativas, que é um projeto financiado pelo BNDES e que foi eleito na Unesco dentro dos 20 projetos associados a Rio Mais 20. O que tem a ver as moedas criativas e a questão de jogo que o Moacir perguntou? Tudo existe um preço, tudo tem um valor. E, por exemplo, quanto custa esse copo de água? Qual foi a mão de obra envolvida nisso? Esse projeto, ele parte de uma ideia de web semântica, de caracterizar as três coisas que o ser humano faz. Então, tudo que o ser humano faz é dividido em três pilares. Brincar, fazer e pensar. E, em função disso, quantificar itens não tangíveis. Então, essa economia está no intangível. Então, por exemplo, de tudo isso que permite a internet, principalmente a internet 2.0 e agora a internet 3.0, que é a internetificação das coisas não internetificáveis, como é que isso tem um valor? Então, vamos supor, está lá o Rodrigo, na casa dele, e ele faz um tweet. Fui ao banheiro. Quanto que vale esse tweet? Nada. Mas aí, vai lá o Rodrigo e fala, olha, acabei de ir numa orquestra dos pífanos de Caruaru. E aí, a partir daquele tweet, o Moacir vai falar, nossa, o limbo brasileiro nos pífanos de Caruaru. E isso aí atingiu 200 mil pessoas, e pessoas que, a princípio, não conheciam esses pífanos de Caruaru, toda essa questão cultural. Elas conhecem, elas retweetam, elas vão na Wikipedia, elas vão no YouTube, vão no show. Então, com isso, foi acessado um valor, foi gerado um valor de cunho cultural. E a partir disso, a partir dessas relações, do que pode ser feito, porque na internet 2.0, e aí a gente vai cair no game, é o quê? A primeira onda da internet, era você acessar, www e tudo mais. Entrava no site, UOL, ZAS, lembra do ZAS? Que virou terra? Web 2.0, é a televisão falar com você, e você xingar a televisão. Então, lá vai a Xuxa e fala, a Sasha está gravando com o bode e com a cobra. Escreve direito, não sei o quê, filme pornô, tá, tá, tá. Gritaram com ela de volta. Internet 3.0, códigos de barra, QR codes e tudo mais, você fecha um ciclo. Então, por exemplo, no momento que eu posso ter ações, eu preciso da equivalência dessas ações, porque essa água, ela tem valor, porque se eu não beber água, eu vou morrer. E, por exemplo, você paga o valor do jogo, porque aquilo te completa, aquilo te traz um preço. O tênis que eu estou usando, ou a marca, por exemplo, uma bolsa falseta da China, e uma bolsa Louis Vuitton, pode custar 5 mil reais, mas tem gente que vai lá e compra. Por quê? Porque ela vê aquele valor, ela tem vontade de ir lá. Semelhante à espontaneidade de quando a pessoa joga. E como que vai se dar essa troca de valor, se eu não sei o que está acontecendo essa troca? Como é que a gente vai saber que o Rodrigo está no show dos pífanos, se ele não falou? Então, a internet, ela acaba fechando toda essa cadeia. E no momento que a gente tem o telefone celular, a gente tem uma rede social, tudo que a gente está fazendo, a gente está imprimindo feedbacks. Igual o jogo, né? Se o Sonic bate num caranguejo vermelho, o que acontece? Vou um monte de moedinha pela tela. Se o Rodrigo está no show, o que acontece? Ele manda um tweet. E aí, a partir de toda essa cadeia de valores estabelecidas, esse relacionamento, em função de tentar ter um melhor resultado dessa espontaneidade, dessa diversão, dessa troca, de conseguir ver os valores, acabam incorporando, aprendendo com o jogo e até mesmo melhorando aquilo que a gente conhece do jogo. Muito bem. Alô, alô. Alô, alô, alô. Agora foi. Muito bem. Quer complementar, Marcos? A vontade. Eu acho que o que o nosso amigo Tupi falou, tem muito a ver com o que eu penso também. Eu acho que a maneira como o sistema econômico é projetado hoje em dia, ele é insustentável, ele incentiva o consumo e a produção em demasia, sim. E isso tem se mostrado, ao longo das últimas décadas, uma coisa que, cíclica, mas que chega num ponto que culmina numa catástrofe. Então, teve a crise de 1929, com a oferta de bens em demasia e tudo mais, que gerou aquela crise. Teve em 2008 a crise de oferta de crédito, que gerou e quebrou uma pancada de nação aí, que teoricamente eram as mais desenvolvidas e tudo mais. Então, eu acho que os economistas estão atentos e estão no trabalho de repensar exatamente a mecanismo, a maneira de repensar essa economia. Entendeu? De como transformá-los em tangíveis em algo tangível. Que, por exemplo, é a diferença entre o PIB e o FIB. Vocês estão habituados ao conceito do FIB, de felicidade interna bruta. Que é você medir a riqueza de uma nação, não apenas pelo quanto que ela tem de riqueza financeira, monetária, mas pelo quanto os seus cidadãos são felizes, o quanto eles são engajados, o quanto eles são tão satisfeitos. Enfim, é passar a medir o intangível na economia e prover uma mudança nesse sistema econômico que é fadado ao colapso. É sílico. Chega uma hora que ele culmina em uma catástrofe e vai acontecer se a gente não tiver essa mudança de mentalidade e passar a ver as coisas de outra forma. Essa coisa vai continuar atendendo sempre a esse valor. E o jogo tem exatamente esse papel, de despertar o ser humano na sua consciência, de prover atividades e gestos mais conscientes, mais, como eu posso dizer, de gestos positivos. Ele para com ele, dele para com a sociedade, dele para com o ambiente. Muito bem. Eu tenho outra pergunta para vocês. Agora que você falou, eu quero que você passe para o Tupi. É o seguinte. A sustentabilidade é algo muito sério. Só que nós não levamos isso muito a sério. Essa é a verdade. Nós só vamos levar, a humanidade só vai levar a sério a hora que estivermos à beira do abismo e enxergar que o poço é bem fundo. Isso eu sei porque a humanidade é assim. Enquanto ela tem abundância, as pessoas não se preocupam. Quando tem a escassez, as pessoas começam a olhar muito esse sentido. Vocês acreditam que esses jogos eles conseguem alcançar essas pessoas? Ou seja, ensinar para elas que a gente necessita mesmo de uma sustentabilidade? Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Foi lançado há pouco tempo um jogo chamado Telhados Verdes pela desenvolvedora Rato e pela desenvolvedora Riachelo Games. Como é que funciona o jogo? Existe um lugar que foi devastado por um enchente e as crianças começam a ter a ideia de reconstruir a escola com o material dessa enchente. Esse jogo, logo quando ele foi lançado, ele foi lançado na época pela Oi, faz uns dois meses atrás, ele foi muito jogado. E assim, a preocupação das pessoas era se isso realmente estava revertendo para elas o conhecimento. Então, se as pessoas estavam realmente tendo conhecimento e adquirindo conhecimento através desse jogo. Na opinião de vocês, vocês acreditam que os jogos eles criam realmente uma educação, principalmente nessa área de sustentabilidade? Tupi? Duas coisas. Primeira coisa, é que o jogador, ele sempre vai atrás de uma recompensa no jogo. Então, se você pegar os ludólogos, o que eu mais gosto, assim, me identifico muito com o trabalho dele e faço muita coisa em cima, o Jesper Yu, esforço pela recompensa. O que é essa recompensa? Essa recompensa não é você dar um tiro, essa recompensa não é você ganhar do outro, ela não é necessariamente competitiva, ela pode ser colaborativa. recompensa é aquilo que o jogador reconhece como recompensa. No momento que a gente cria uma cultura de jogos educativos ou voltados para a transformação da consciência, a própria recompensa vai ser aquele jogador entender que, depois que ele jogou, ele se tornou um ser com um nível a mais de um conhecimento social. Então, por exemplo, jogos que fazem denúncia do que acontece na África, jogos que aprendem que ele sabe o quanto ele economizou de água e tudo mais. No momento que ele reconhece a vitória dele, ele tem a vitória dele associada à cultura, à transformação, ele vai ser um ser humano mais consciente no espaço que ele vive. E a sociedade inteira vai estar ganhando com isso. Mas, tem um outro lado também. A gente tem que entender a diferença entre condicionamento e emancipação. Então, por exemplo, planta cinco árvores e você será o homem-árvore. Aí você ganha o badge homem-árvore. Aí o cara vai sair correndo plantando árvore. Ele não vai ter um badge, ele vai ter mil. Ele plantou um milhão de árvores. Veja bem, amigão, ele fez isso porque ele queria plantar as árvores com o objetivo de plantar a árvore ou ele queria ser o de se transformar no homem-árvore. Então, houve uma emancipação no comportamento, ele conseguiu atingir um nível de sociabilidade enquanto indivíduo que transformou a coletividade e fez o que a coletividade precisava ou ele estava sendo só um ratinho de laboratório correndo em frente da cenoura do nariz. Então, essas respostas vão vir à medida que a gente vá trabalhando e vá conhecendo, vá vendo os exemplos que estão sendo procurados. Mas eu acredito e quero muito ver esse futuro que está acontecendo. Muito bom. Marcos, alguma coisa acrescentar? Eu acho que eu espero que nesse momento em que a gente esteja quase no fundo do poço, a humanidade consiga dar o jeitinho brasileiro e sair do poço, porque senão a gente está ferrado. Mas, assim, uma coisa que eu vejo é que, atualmente, eu acho que o conceito está sendo muito mais debatido, já se tem o esforço em implementar essa consciência em escolas, coisas que nas gerações passadas não tinha. Então, para mim, é um processo que, para a pessoa ser engajada, para a pessoa, ela tem que, realmente, se ela ser 100%, tem que vir de base, entendeu? Ela tem que crescer com aquele conceito sendo imbuído nela. Isso a gente só vai ver no futuro, não tem como você medir isso agora, medir esse esforço agora, porque a gente está tentando recuperar o tempo perdido. Mas, assim, as ações que vão vir mediante o que a gente está tendo agora vão vir no futuro. Então, é uma coisa que a gente vai medir no futuro. E eu acho que, realmente, uma coisa assim, um dos maiores desafios do game, de qualquer coisa que você faz voltada à sustentabilidade, é promover o engajamento. Por que eu falo isso? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a Colurbia, ela faz um trabalho de coleta seletiva. E acho que, se eu não me engano, em 38 barras, enfim, é um projeto grande, tecnicamente ele é viável e tudo mais, é bonitinho, pá, pá, pá. Mas, eu te pergunto, você tem noção de quantos por cento do list do Rio de Janeiro vai para a reciclagem? Chuta, chuta um número. 1%. Então, o que que falta? Tipo, o projeto, o caminhão da reciclagem seletiva, ele passa na rua, ele está lá, as pessoas sabem que aquilo dele acontece, mas ninguém recicla o seu lixo em casa, ninguém... Então, o que que falta? As empresas, elas se preocupam muito com a estrutura e tudo mais, esquecem do engajamento. Acho que o game tem que focar e tem que trabalhar muito o engajamento do colaborador, do seu usuário, da pessoa que está interagindo com ele. Por exemplo, a Light começou há pouco tempo um projeto, para mim, tem um poder de transformação muito mais poderoso. Por quê? Porque eles montaram potos de coleta seletiva de materiais recicláveis, como o plástico, em comunidades da cidade, a pessoa vai lá, deixa, leva a garrafa PET, garrafa de amaciante, tudo mais, eles vão, pesam o quanto que aquilo de plástico representa, e aquilo a pessoa consegue reverter em economia na conta de luz dela. Ou seja, ela está engajada a partir do momento que ela consegue, como o Tupi falou, receber uma recompensa, nesse caso, uma recompensa financeira para estar se propondo a ter aquela mudança de atitude, aquela mudança de comportamento, estar colocando o plástico dela numa sacola plástica e tendo o trabalho de levar até um ponto de coleta seletiva. Então, acho que o engajamento é a questão chave, é perguntar para o usuário, perguntar para a pessoa que você está dizendo o que você quer, o que te motiva a voltar aqui. Para algumas pessoas, o game por game funciona muito bem. Por exemplo, um casal de namorados que usou a Behave ano passado, inclusive do Nordeste, de Fortaleza, ele e ela tiveram mais de 120 acessos em um ano. Acho que é um número bem legal para uma questão de jogo, 120 acessos, mais de 4 meses jogando ali o jogo. Assim, eu acho que é uma estimativa muito boa. Eles entenderam o jogo, gostaram do jogo, competiram em si e conseguiram mudar alguma coisa, mas quem não consegue ter essa paixão por jogo, essa paixão por badgas e game e tal, inovação, vê nessa recompensa física, no quanto que está conseguindo economizar, uma boa forma de engajamento. Vamos ver. Muito bem. Eu acho que um dos grandes desafios para os jogos sustentáveis é financiamento. É um fato. porque as empresas já naturalmente elas não têm muito aquela questão de vamos fazer nada para economizar. Na verdade, elas querem fazer para que você acabe gastando de uma forma ou de outra. Como vocês acham que a gente pode enfrentar esse problema? Porque parece que não, mas o jogo é politicamente correto. Se eu não estiver dando um tiro na cabeça de alguém, as pessoas pensam até, tem até uma dificuldade delas pensarem em jogar aquilo. Como vocês veem isso e como é que vocês acham que pode ser uma solução conseguir fundos para esses jogos sustentáveis? Tupi. Você quer começar, Marcos? Vamos lá. Eu concordo e discordo do que você falou. Eu acho que o financiamento pode sim ser um obstáculo, mas acho que atualmente é um obstáculo muito fácil de ser esperado. A gente tem N programas sendo lançados pelo governo, pela própria FINEP, que incentivam esse tipo de inovação. Por exemplo, a Behavior, ela foi contemplada pelo programa Prime, que é a primeira empresa em 2009, que foi no finalzinho de 2009. Então, foi um investimento do governo que ele deu e tal em função. Então, eu acredito assim, se você tem um bom projeto, se você tem uma boa ideia, se você tem paixão, se você quer fazer aquilo dar certo, você consegue de um jeito ou de outro acarrear parceiras. Você tem N aceleradoras, N incubadoras. Hoje em dia, a Behavior, ela está incubada na Invent, que é a Innovation Inventory, que é uma espécie de incubadora, aceleradora lá no Rio de Janeiro, que acolhe os projetos de inovação. A gente tem empresas de consultoria, de tecnologia, tem vários programadores, tem vários designers. Inclusive, essa empresa de consultoria, que é a maior do grupo, foi eleita a sexta melhor para se trabalhar no Rio de Janeiro. Porque no final do expediente, a galera fica jogando o Xbox e tal. Então, tem esse zelo pelo colaborador, pelo cara que está ali presente. em um ambiente muito inovativo. Tem a 21212, enfim, tem várias aceleradoras, incubadoras, que estão abertas a esse tipo de projeto, que arcam com os financiamentos e que estão ali para dar aquele start inicial. O problema, que eu vejo, é mais a média e longo prazo. Tudo bem, você conseguiu financiamento, você conseguiu desenvolver a plataforma. Como fazer com que isso, economicamente, fique viável ao longo do tempo? E aí você precisa fazer como é que eu vou viabilizar esse projeto, como é que eu vou transformar isso em receita para conseguir pagar meus programadores, para conseguir pagar. E esse é um dos dilemas, é um dos desafios que a gente está tentando enfrentar hoje em dia, que é conseguir colocar a Abirrejo em parceria com institutos renomados no Brasil de estudos de sustentabilidade para ver como que essa plataforma de sustentabilidade pode, por exemplo, entrar em uma empresa e prover uma mudança de comportamento cultural. que aí sim você consegue um projeto com empresas, agalear fundos para conseguir desenvolvendo. Porque não tem como você, assim, tem uma coisa que o Guy Kawasaki fala nas suas palestras. Guy Kawasaki é um investidor conhecido e reconhecido internacionalmente, é um investidor angel. E ele fala muito assim, ele fala, nas suas palestras ele tem dez princípios. Mas assim, dois que eu quero passar para vocês que eu acho legal vocês saberem. O primeiro é make meaning que é fazer soluções que tenham significado para o mundo melhor e o outro é don't worry, be crappy. Ou seja, você não precisa estar com a sua solução completamente pronta, 100% desenhada para você lançar no mercado. Não. Você está com o mínimo possível para você passar o seu conceito, passar a sua ideia, lança. E aí você, através de um projeto de aprimoramento incrementais e melhoria incrementais, você vai vendo para onde você tem que desenvolver a partir da concepção e do engajamento e da participação do seu usuário. Que aí você vai até ele, você pergunta o que você está sentindo, para onde você quer que a gente evolua e tudo mais. Então, engana-se quem acha que tem que desenhar um super jogo cheio de features e tal. Pelo contrário, quanto mais simples você lançar, mais fácil o seu conceito vai ser concebido pela sociedade, pelo usuário que vai estar jogando. Então, esse é um de umas coisas que a gente preza que eu falo bastante. Alguma coisa complementar, Tupi? Além de tudo isso da produção do jogo em si, se a gente parar para ver um jogo, é só um jogo ali. Outros jogos, por exemplo, agora que a Zynga está se envolvendo com o Games for Change e fazendo um jogo sobre mulheres no terceiro mundo, que tem com o embaixador a Hillary Clinton, a Susan Sarandon, eles deixam claro, muito além que do jogo é a rede que você tem em volta para ver esse jogo. Então, a pessoa vai jogar quando ela tiver interesse. E no caso desse projeto das próprias moedas criativas e tudo mais, a maior importância desse jogo, da parte de jogo ou de ARG, porque passa no mundo real, a pessoa jogando através do celular, é a pessoa entender o quanto vale cada ação dela, a ponto de uma das negociações que estão sendo feitas agora com a própria Receita Federal, da pessoa ir acumulando e tendo toda uma equivalência das ações que ela faça, ela possa trocar por itens apreendidos na Receita. Então, vai começar a haver uma demanda ou cada vez maior em função dessa sustentabilidade, por quê? Por modismo e por necessidade. Vou trazer um dado curioso aqui. os dados do final do mundo por conta da poluição, eles começam da década de 90 para frente. Por quê? Porque tinham muitos cientistas que eram alocados para estudar o que aconteceria no mundo caso caísse uma bomba atômica. Cai o muro de Berlim, acabou as bombas atômicas, o que a gente vai fazer? Isso é fato. Ah, vamos começar a estudar o que aconteceria, que tipo de tsunami, que tipo de poluição pode ajudar a destruir o mundo. Nisso, empresas para atacar o CFC criaram o Gars-Freon e tiveram todo um monte de pesquisa em cima disso e hoje já tem cientistas que falam que essas pesquisas foram todas forjadas. Mas, na verdade, é que foi descoberto um grande mercado nisso. Porque, olha só, à medida que você começa a ter educação ambiental, marketing ambiental, você já está tendo toda uma formação de trabalho voltada a isso. Ao mesmo tempo, economizar bens naturais é você economizar recursos. Então, o que acontece? A questão é ver essa rede e entender como funciona essa escala e fazer promover essa escala que vai girar o produto e o produto vai conseguir se sustentar. Excelente, Tupê. Parabéns pela explicação maestral. Bom, agora eu vou abrir para perguntas do público. Quem estiver interessado, stand up the hand. Alguém tem alguma pergunta para os nossos queridos palestrantes? debatentes? Está vendo? Eu vou ter que perguntar para vocês. Pessoal, assim, está meio... Começo de primeira palestra, é normal. Até eu estou meio... Zumbi mode. Vamos lá. Ninguém tem uma pergunta para fazer? Pronto. Alguém tem? Vamos lá. E aí, pessoal, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Seguinte, aquele slide que o Moacir deixou ali, sustentabilidade, esse fã, né? Eu queria saber, assim, na verdade, eu acho que o maior... não sei, a maior dificuldade das pessoas, até com jogos mesmo, é notar quão divertido vai ser realmente esse jogo que trata de sustentabilidade. Porque, assim, lá na minha casa, a gente tem discussões diárias sobre sustentabilidade. Eu sou meio cético, assim, com isso e tal. E eu queria saber, assim, o seguinte, porque, na verdade, quando o pessoal fala de sustentabilidade, a primeira coisa que vem à cabeça é que é uma coisa chata. Certo? É uma realidade, infelizmente. E como é que a gente vai fazer isso? Entendeu? Como é que a gente vai mostrar para as pessoas que ser sustentável pode ser uma coisa legal e que jogos envolvendo sustentabilidade podem ser divertidos e, além disso, mudar o mundo, né? De alguma forma. Eu vou falar uma coisa para você que eu não sei nem se é mais politicamente correta, mas eu acho que a melhor forma de você fazer isso é não falar que o jogo é sustentável. é você botar esses conceitos de sustentabilidade de uma maneira que a pessoa não perceba que ela está sendo induzida a raciocinar, a pensar, a mudar os hábitos em função do conceito da sustentabilidade. Por quê? Exatamente pelo que eu falei no começo, assim, pelo peso que essa palavra ganhou nas últimas décadas. Criou uma barreira natural em muitas pessoas, entendeu? Então, acho que é por aí. A questão é a seguinte, eu também não acredito em sustentabilidade, eu sou geógrafo, trabalhei muito tempo nesse meio de planejamento, eu acho, com todo o respeito, não vou me crucificar, mas eu acho que isso vai muito para uma puta de uma babaquice. Porque vai o cara e fala, eu só uso laptop feito de bambu, em volta. Tem um laptop que é feito de bambu. É sério, porque ele é sustentável. Aí vai o cidadão e chupa uma balinha de café que é feita na China e morrem 40 crianças por dia na fábrica, queimadas ou atropeladas por carrinhos ou qualquer coisa do gênero. Então, o conceito de sustentabilidade é muito fácil você falar, ó, vamos salvar as baleias. Mas, tipo, tem muitos outros problemas que estão acontecendo, né? Então, esse conceito, já que sustentabilidade é um pilar natureza, sociedade e economia, isso esbarra em muitas outras coisas que estão muito mais próximas de nós. Então, a sustentabilidade para tudo ser sustentável, para o universo ser sustentável, para o cotidiano ser sustentável, tem que esbarrar antes na ética, no respeito, na moral, porque, ah, é sustentável. Aí vem os formadores de opinião e falam, ah, vamos fazer jogos sustentáveis de bambu. Vamos fazer o jogo sobre a filosofia do bambu, o bambu adventure. Não é verdade? Aí, você vai ver, o que que isso está mudando? Não, é uma piada pronta e tudo mais, e fica aquilo, ah, vamos, então, dentro dessa onda, vamos fazer presídios sustentáveis, campos de concentração sustentáveis, cadeiras elétricas sustentáveis, aí entra no behave e põe lá, acabei de executar 50 presos com uma bambuzada na cabeça, sabe? então tem, se a gente parar para ver esse discurso, ele é chato, porque a lógica, se a gente pegar no raio X do que que é a lógica do pensamento, é porque toda a cadeia de produção do pensamento, ela é errada. E aí, quando cai numa criança para jogar, o que que vai acontecer? Vai se traduzir de modo errado. Então, todo um conceito que ele está mal estabelecido, que ele está errado, a hora que ele cai no jogo, vai ser a própria tradução disso. E aí, o que que vai acontecer? Isso que a gente vê, ah, o jogo é chato, o jogo não vale, né? Mas a ideia é começar a rever esses ciclos, essas cadeias, aonde está o modismo, aonde está a necessidade e aonde está a oportunidade também, né? Eu fiquei assustado com esse soldado aí. Quantas crianças morrem? 40 na fábrica? Essa fábrica aí tinha que ser fechada, hein? Caramba! Explodiram sustentavelmente, está certo. Alguém tem mais alguma pergunta, gente, para fazer? Eu acho assim, eu concordo em parte também com o que o Tupi falou, mas assim, eu acho que o que a gente tem que entender é que eu particularmente não acredito que a humanidade ela tem um potencial de destruir o planeta, tá? Acho que o planeta está aí há milhões, bilhões de anos, a gente chegou no último segundo de história do planeta, o que que é? A gente não pode destruir o planeta, mas a humanidade ela tem o potencial de destruir a própria humanidade, a gente precisa do planeta. Acho que tem duas vertentes aí para quem acredita ou não acredita nessas questões climáticas, que é a do Luiz Carlos Molion, que é um professor da Federal de Alagoas, que refuta toda essa tese de que o aquecimento global ele provém do CO2, enfim, da queima de combustíveis fósseis e tem um outro conceito que é justamente o contrário que vocês podem encontrar no livro do Edward Wilson, que se chama A Criação, que diz o seguinte, que tipo, que por mais que a gente não tenha o potencial de mudar, destruir o planeta, a gente tem acelerado o processo de uma tal forma como nunca se viu. Então, por exemplo, a gente tem a taxa de espécies que entram em extinção para a taxa em relação a espécies novas que vêm no ambiente é de 100 para 1. Esse pessoal é um professor de Harvard. Ou seja, a gente nos 50 últimos anos a gente conseguiu promover uma devastação ambiental e de espécies de biodiversidade tão grande quanto na degradação da era de dinossauros e na era mesozoica. Então, são duas vertentes que meio que falam de coisas parecidas, mas que parecem conflitantes. Entretanto, vale a pena ressaltar que até o próprio Luiz Carlos Molion, no seu discurso, ele fala que a gente não pode ter o potencial de destruir o planeta, mas a gente precisa da biodiversidade para conseguir sustentar a humanidade. Ou seja, a gente precisa de estar lá. E exatamente, eu concordo também com o que você falou no que diz respeito a gente parar de focar também só no natural no ecológico e passar a ver que é um tripé. Na verdade, já se fala em quatro estacas, que é o social, o ambiental, o econômico e o cultural e tudo mais que tem a ver com o intangível que você falou. Acho que quando a gente, o que falta são plataformas, são mecanismos de você prover às pessoas informações. Por exemplo, cidades de 40 para 1. É um dado alarmante que, onde é que eu encontro isso? Saiu numa divulgação lá, não sei onde. Existem N relatórios, Carta da Terra, a Agenda 21 que falam sobre esses quatro, sobre esses três temas, mas que ninguém tem acesso, ninguém sabe da existência dele, ou seja, prover mecanismos de fazer com que a população tenha acesso a essas informações e consiga, dessa forma, se conscientizar para ter ações mais positivistas nesse sentido, nessas quatro vertentes. Interessante. Até antes da próxima pergunta, eu vou citar um caso que um amigo meu que está aqui hoje, que é o Jalf, ele falou algo muito interessante, ele falou assim, se o ser humano conseguisse transformar a água que ele bebe em petróleo para vender, ele faria. E ele seria tão estúpido a ponto de acabar com a água dele que ele mesmo consome para fazer isso. Eu acho que tem muito a ver com o que vocês falaram aí. Próxima pergunta? Bom dia. É o seguinte, de modo geral, é verdade, a sociedade adulta, a gente terminou antipatizando essa questão de sustentabilidade, já que o que acontece, se a gente for parar para analisar de um aresta ou a coisa, é uma hipocrisia. Porque, por exemplo, você falou da questão da sustentabilidade, mas um dado importante que ele falou sobre a mão de obra na China, você usa um iPhone e morre sete pessoas por semana na fábrica. Então, é uma questão que se a gente for parar para analisar, é uma coisa meio hipócrita. Só queria saber de vocês, até onde isso aí pode mudar se for tratado na educação infantil, por exemplo? Excelente pergunta. Conscientização. Então, por exemplo, tudo o que acontece no mundo está vindo num tsunami. Se você bater de frente, quem que você vai ser? Quem você vai ser? O dogshot, né? Com o moinho ali e tudo mais. Então, pelo mesmo caminho que a gente tem de comunicação, de receber informação, os vínculos realmente democráticos também tem para divulgar, para informar e tudo mais. Eu vou citar dois exemplos de jogos, um chamado Admongo, está no site do gamesworkchange.org, que ensina as crianças a se relacionarem. é como se fosse um anti-advergame. Então, a pessoa tem que encontrar onde está o anúncio, porque muitas publicidades que a gente vê são veladas. E a outra coisa é um jogo que foi feito em três fases, que o Game Sorting também apoiou, que era para você ser um escravo coletando o minério lá que faz o iPhone na China. O que a Apple Store fez? Tirou. Então, a ideia é a seguinte, é conscientizar. É o material que tem? É o que tem? Se não tem consciência, não vai reconhecer. Então, lógica do software. Você tem um problema, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Identificar o problema. Saber como reproduzir o problema. E depois fazer o quê? Corrigir o problema. Tem um problema? Identificar e corrigir. Por exemplo, vocês estão acompanhando o que está acontecendo com a Alana? Aquela instituição de publicidade? O que aconteceu com a TV Globinho? TV Globinho, o que aconteceu? Saiu do ar, né? Vocês não veem Homem-Aranha, Homem de Ferro, os desenhos? Eu vejo. Põe lá no trabalho. E aí, o que acontece? Por conta da publicidade para a criança, né? E aí, até que, como que você vai agora treinar essa criança? Ou quais são as coisas que tem por trás, né? Mas acaba sendo uma reação a isso, né? Até para conseguir blindar essa questão, porque às vezes a criança ela se torna um consumidor sem saber e entra em tudo isso, né? Então, existe uma série de instituições que estão correndo atrás, que estão identificando, mas sempre conscientização. Tem uma pergunta ali? Desculpe. Bom dia. Eu tenho um sobrinho de sete anos que na escola dele eles fizeram jogos educativos e tem jogos de desenvolvimento sustentável. Um pouquinho mais alto, querida. Toda sexta-feira eles têm que levar algum objeto construído em casa com alguma coisa que já tenha sido utilizado. E eles fazem toda semana isso. E tem um joguinho na escola que ensina a não desperdiçar água, guardar o lixo no local correto e ele pratica e obriga todo mundo a fazer em casa a mesma coisa que ele aprende. Então, eu acho assim, sustentabilidade só vai ocorrer se começar dos pequenos. Porque com os grandes não tem jeito. Tem razão. Passa, por favor. Bom, gente, bom dia. Estou adorando aqui a conversa. Acho que está super construtiva. Aquela questão do iPhone, existe uma avaliação do Greenpeace e algumas normativas relacionadas a impactos ambientais de produtos. Como os selos verdes relacionados a materiais que compõem os produtos. e a Apple ela simplesmente fez uma publicação, na verdade, deu um posicionamento público dizendo que eles rechaçavam as rotulagens verdes dos produtos. E isso deu um borburinho tão grande no mercado, os clientes e consumidores começaram a pisotear na Apple e eles tiveram que vir a público novamente para retirar esse posicionamento dizendo que enfim, eles vão levar a sério as rotulagens verdes e vão tentar melhorar a questão da inclusão de materiais e melhorar a responsabilidade social na cadeia de produção dele. concordo, é uma certa hipocrisia usar um equipamento, só que se você se posicionar contra aquilo, você modifica as empresas. E essa sociedade que a gente está construindo hoje aqui, que todos nós fazemos parte, ela é uma sociedade que tem um grande poder de voz. e eu sou uma pessoa muito otimista de que nós temos o poder de transformar muito grande e isso depende da atitude de cada um de nós. os games eles vêm somente somar, eu acho, principalmente na questão da informação. É você saber que você está comprando um iPhone e o iPhone não é o equipamento mais adequado do ponto de vista de responsabilidade social na cadeia e de extração de produtos e quais são os tipos de produtos. Então, a consciência para que a gente possa tomar qualquer tipo de atitude ideal, ela é baseada nas informações que a gente tem. Então, nesse sentido, eu acho bem interessante. Mas também, eu acho que o grande desafio dos games é como entreter. Como ser divertido obter esse tipo de informação. Então, fica aí uma questão. Muito bom, muito bom. Eu vou fazer meio o papel do advogado do diabo aqui. Porque, exemplo, qual é o produto de tecnologia que é feito, só o computador de bambu mesmo, que é feito sustentabilíssimo. Então, a galera pega o iPhone, não sei, a Apple, o demônio, sei lá. eu acho o seguinte, beleza, morrem sete crianças na China por causa do iPhone, como ele falou, mas quantas crianças morrem na China fazendo tênis? Quantas pessoas têm iPhone, quantas pessoas têm tênis, entendeu? Então, assim, tudo bem, a gente está em um evento de tecnologia, então, talvez por isso a gente seja mais, esse assunto seja mais relacionado ao que a gente está falando. Mas, assim, eu acredito que a questão da hipocrisia, como ele falou, é interessante, mas na verdade é uma coisa além disso, a gente está preocupado, a gente está preocupado porque o iPhone está sendo feito de uma forma não sustentável, a gente está preocupado com as crianças que estão morrendo lá, está entendendo? Então, tem uma série de coisas aí envolvidas, que não é só a questão de eu usar o iPhone, eu uso o iPhone porque eu gosto de tecnologia e é a melhor coisa nesse sentido que existe. E eu acho que a gente pode usar ele para criar outras coisas que possam ajudar essa galera, enfim, no mundo perfeito a gente poderia fazer isso. E, assim, o Tupi falou ali, eu fiquei feliz que ele falou, não acredito na sustentabilidade, pô, eu também. Então, assim, eu não acredito muito por causa do ser humano mesmo, que é a falha do processo aí, entendeu? Mas, assim, eu acho, eu acredito, já que a gente está falando em games sustentáveis, eu acredito que jogos podem mudar um pouco isso por causa do jogador, o jogador é um cara legal, o jogador de videogame não é aquele, ele é um cara engajado mesmo, o jogador de videogame, quando aquilo realmente mexe com ele, assim, ele, então, assim, acho que os games têm essa, é uma boa chance dos games mudarem um pouco a cabeça dessa galera, não sei como é que vai ser fora desse ambiente, né, que é onde tem muito mais gente, mas é isso. Só para pegar o gancho do Rodrigo, então é o seguinte, quando a gente fala que o mundo, ele tem crise, não é brincadeira, assim, sabe, e aí o jogo, ele, ele é uma nova fronteira, ele não é um sótrio, ele não é um filme, do mesmo modo que o cinema, quando ele surgiu, ele mudou a cabeça do ser humano, e eu falo para todo mundo, antes de usar o Google, usa o YouTube, vê o que você está procurando em movimento, que isso vai mudar a percepção do objeto que você tem, eu não uso o Google, eu só uso o YouTube, aí depois eu vou para o Google, o Wikipedia e tudo mais, mas o que eu quero dizer com isso? A gente tem um problema de lógica, a base que a gente fez, e aí a gente começa a fazer uma profecia de reclamar de uma coisa ou outra, encontrar hipocrisia, como se fosse arrumar essa lógica, né? Então tem todo um detalhe conceitual, e aí que está a graça, porque assim, a sustentabilidade, onde que está o meio ambiente? Eu gosto muito de um autor chamado Ifutuan, que ele fala, onde que se passa o mundo? O mundo passa no seu cérebro, então, por exemplo, o Moacir que eu estou vendo aqui, o ambiente que eu estou vendo aqui, aonde que está acontecendo esse mundo? Está acontecendo no meu cérebro, no meu coração, é no jeito que eu capto a realidade. Posso falar qualquer tipo de tecnologia que existir, psiquei, tecnê, essa tecnologia, ela só vai refletir os meus desejos. Por que que existe filme erótico? Porque o homem gosta de fazer sexo, por que que existe jogos que gostam de dar tiro? Porque tem esse sadismo que o homem quer ver projetado. Então, a questão é a seguinte, ter a fundamentação daquilo que é certo, daquilo que não é certo, daquilo que está acontecendo, acontece aonde? Acontece no cérebro, acontece no coração. A tecnologia, ela só vai ir a reboque. Então, dentro disso, é compreender a paisagem, o ambiente mental, aquilo que está acontecendo, aquilo que está por vir, e a partir daí, tentar equilibrar essas narrativas todas. Só completando uma coisa muito interessante, você, Rodrigo, você e Tupi não acreditam em jogos, eu acredito. Não, sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês. O que você acha que eu escutei há dois anos atrás, quando eu falei, vou fazer um projeto para reduzir carga tributária? O que você imagina que eu escutei? Eu escutei de tudo que você possa imaginar. vai lá, trouxa. Se você conseguir, me chama, porque isso é impossível. Você nunca vai conseguir, isso é besteira. E hoje eu sou conselheiro, sou titulado do conselho, fui chamado a ser embaixador pelo Ministério da Cultura da Espanha, pelo Ministério da Cultura da Itália, e aqui no Brasil, a gente vai a maior dificuldade que tem é de fazer o brasileiro acreditar naquilo que ele mais quer. Então, meu amigo, assim, para jogos sustentáveis, para as coisas sustentáveis, você tem que mudar dentro de você. A primeira mudança é a sua, porque, assim, eu escuto Deus e o mundo reclamando de tudo. No Brasil, é uma maravilha. Você escreve, olha, eu não sei o que, pronto, tem 50 milhões de caras reclamando. mas quantos realmente levantam a bunda da cadeira para fazer. Então, a mudança que tem que ser feita tem que ser, começa com você. Então, se você quer um mundo sustentável, você tem que começar por você. Você não pode esperar pelo outro. Entendeu? Até hoje, eu estou lá liderando esse movimento que é o jogo justo dentro do Ministério. Falo com Deus e o mundo, pego meu tempo, saio, vou para lá. E até hoje, eu escuto, ah, isso não vai dar certo. Ah, você mudou, agora você é a favor de lojista, você é a favor de não sei o que. Então, assim, é muito simples. Se essa mudança não acontece em você e você acredita nela, você não é capaz de mudar os outros. Porque nem você mesmo você acredita. Eu acredito no que eu faço. Eu agarro isso com muita... Eu estou aqui, por exemplo, na Campus Paris sendo curador porque eu amo. Eu adoro estar aqui no meio, discutindo, vendo conteúdo, se um dia eles chegarem para mim e falarem assim, eu quero te pagar para vir, eu não aceito. Porque eu gosto, eu amo o que eu faço. Então, vocês jovens, principalmente os que estão aqui agora, são os que vão mudar. Você pode ver aqui, estamos falando de sustentabilidade. Se fosse uma palestra de uma empresa de, sei lá, qualquer coisa, de computador, de videogame, que fale, eu vou dar brinde, isso aqui estava lotado. É mentira ou não? Se fosse um negócio aqui que está brinde, eu lembro que eu tirei na palestra da NVIDIA em São Paulo. A palestra foi excelente, mas a hora que ele falou, vamos dar placa de vídeo, tinha 108 lugares, tinha 226 pessoas. Então, é você que tem que mudar, meu amigo. Eu não estou achando errado a questão da palestra da NVIDIA e da prêmio. Pô, foi sensacional. Foi sensacional. mas a sustentabilidade ou qualquer coisa que tem que surgir de você. Eu queria dizer que... Está saindo? Alô? Está saindo? Tenta agora, Rodrigo. Alô, alô, alô. Alô? Saiu não? Alô? Vou aproveitar e vou complementar então com três pontos. o primeiro é que uma das atividades do Behave que estão escondidas é evitar trocar de celular. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu defendo muito o discurso que não existe uma forma única de você ser mais ou menos sustentável com outra pessoa. Por isso que eu falo que você tem milhares de formas de ser sustentável. Você só tem que se encontrar nesse ambiente. E a partir do momento que o jogo ele provém a conscientização, ele tem o potencial de informar, ele pode trazer o usuário para a conscientização, para a sensibilização no intuito de que ele pode passar a fazer as coisas sob uma nova perspectiva e o famoso pensar fora da caixa. Eu acho que esse processo de mudança, como todo processo de mudança na humanidade, ele é gradual. Ele acontece de pouquinho. Você começa com pouquinho, você vai... Por exemplo, a gente começou uma campanha com o TETI de botão vinculado do Rio, que a gente está... Nós somos um dos apoiadores dele, que é o seguinte, nos 30 dias antes do evento, a gente está cada dia lançando uma atividade nova no Facebook pela página deles e a gente está mensurando isso pela quantidade de pessoas que estão curtindo essas atividades. E aí no dia a gente vai ver quanto que as pessoas conseguiram economizar e tal e converter isso em algum benefício para o gerente botânico, para alguma coisa ali. Aí a atividade do segundo dia foi desligar o roteador wireless quando sai do trabalho e quando não estiver usando em casa. Aí teve uma pessoa na comunidade que postou Ah, meu roteador usando o kilowatt tem uma potência de 8 watts. Pressupondo que eu utilizo ele 24 horas por dia durante 7 dias da semana e que a taxa da light é de 49 centavos por kilowatt hora consumido, no final do mês se eu deixar ele consumido, eu vou estar conseguindo economizar 2,85 reais na minha conta de luz. Ou seja, para mim não vale a pena desligar o roteador wireless. Mas aí é uma visão muito simplista e muito pequena do que realmente você está querendo fazer com uma atividade como por exemplo desligar o roteador wireless. Desligar o roteador wireless não é para você focar no 2,85 reais que você vai economizar na ponta. E sim de você ver que tem coisas das mais superficiais, das mais complexas possíveis que passam no seu dia a dia que você passa desapercebido, que você age como um robô, que você não pensa, você não para, você não está sensibilizado para perceber que você pode fazer aquilo de uma maneira mais eficiente. Então, acho que o jogo tem esse poder de sensibilizar, de trazer essa consciência, de despertar a pessoa. E uma outra, uma terceira colocação também tem um para essa questão de ciclo de vida, de produtos e tudo mais. Lá nos Estados Unidos tem um site bem bacana chamado goodguide.com goodguide que aí é uma equipe de geógrafos, de sociólogos, de engenheiros, enfim. São várias pessoas com várias disciplinas e várias formações que eles visam avaliar os produtos a partir do seu ciclo de vida, a partir do seu cadeia de produção, a partir do que está por trás daquela produção, da mão de obra que foi utilizada ali. E eles pontuam os produtos de acordo com o quão sustentável ele é a partir dos critérios que ele tem lá no site. Isso é uma coisa que no Brasil já se tensou se fazer algumas vezes e não conseguiu, mas para mim eu vejo como uma oportunidade de negócio muito inovador, muito bacana para quem quiser ir nessa vertente, desenvolver algo nesse sentido porque é um potencial de informação, de conscientização, de mudança, aliado ao game que com certeza pode promover muitas coisas boas. gente, infelizmente nosso tempo acabou, eu fiquei muito satisfeito com vocês estarem aqui, quem está aqui é porque realmente tem consciência, então eu acho que assim, a minha última mensagem para vocês é a primeira coisa que vocês têm que fazer é acreditar na pessoa que está dentro de vocês, tá? Então acredite no que vocês podem fazer que vocês mudam o mundo, mas vocês têm que acreditar. E quando alguém falar olha, não, não sei o que, desiste que isso é besteira, você tem que lembrar para a pessoa que quando ela aponta o dedo para alguém tem três apontando para ela. Então do que aquela pessoa que está apontando o dedo para você ela é capaz de fazer? Você tem que ser melhor do que aquela outra pessoa pensa. Aí sim você conquista o mundo. Eu agradeço para vocês e eu vou bater palma para vocês. Obrigado, gente. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui e estar podendo conversar com vocês. E já que eu estou precisando de programador e eu estou no evento de computação e de inovação. Se alguém aqui no Nordeste tiver interesse em ir para o Rio passar férias fazer estágio lá de um, dois, três meses nessas empresas tem a Behave e nessa Invent tem uma porrada de outras startups que eu posso conversar com vocês depois. Tem algumas bem legais, bem diferentes e quiser passar férias lá a gente tem um apartamento lá que a gente pode estar recebendo vocês. Olha, a coisa está melhorando. A ideia é justamente isso é conectar e conectar e fazer com que as coisas se tornem viáveis. Promover essa rede, essa coisa bonita aqui, essa bando de gente sentada discutindo o tema e trocando em experiência. Acho que não existe uma experiência melhor do que a outra. Existe experiência que se complementam. E é muito gratificante para mim estar podendo aprender e estar aqui ouvindo o que vocês pensam, o que vocês acham, o que vocês têm a contribuir. Obrigado. Obrigado, gente. Então é isso aí. Até mais. Obrigado. 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 Obrigado.